Subseção 2ª. Da competência para solucionar consulta. Artigo 125. É competente para solucionar a consulta. Inciso 1º. O Estado ou Distrito Federal, quando se tratar de consulta relativa ao ICMS. Inciso 2º. O Município ou Distrito Federal, quando se tratar de consulta relativa ao ISS. Inciso 3º. O Estado de Pernambuco, quando se tratar de consulta relativa ao ISS exigido no âmbito do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Inciso 4º. A RFB, nos demais casos. § 1º. A consulta formalizada perante ente não competente para solucioná-la será declarada ineficaz. § 2º. Na hipótese de a consulta abranger assuntos de competência de mais de um ente federado, a MuaePP deverá formular consultas em separado para cada administração tributária. § 3º. No caso de descumprimento do disposto no § 2º, a administração tributária que receber a consulta declarará ineficácia relativamente à matéria sobre a qual não exerça competência. § 4º. Será observada a legislação de cada ente competente quanto ao processo de consulta, no que não colidir com esta resolução. § 5º. Os entes federados terão acesso ao conteúdo das soluções de consultas relativas ao Simples Nacional. Art. 126. A consulta será solucionada em instância única, e não caberá recurso nem pedido de reconsideração, ressalvado o recurso de divergência, caso previsto na legislação de cada ente federado. Subseção 3ª. Dos efeitos da consulta. Art. 127. Os efeitos da consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, dar-se-ão de acordo com o estabelecido pela legislação dos respectivos entes federados. Música 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 Legenda Adriana Zanotto